olá pessoal vou mostrar pra vocês como instalar o sistema de distribuidora é muito simples pega essa parte aqui de nome distribuidora você deve copiar copiar e colar no disco local c de seu computador vem até o disco local c e coloque essa pasta aqui depois de copiado entre na pasta que você acabou de colocar e localize o nome c de sobre aqui pra ficar melhor pra você ver cd instale o banco de dados que eu falei bom não vou instalar porque já tem instalado aqui no aqui no computador veja só já tem um instalado aqui pra você trocar o nome da sua empresa basta apenas você vir em registro de empresa e localize o banco de dados o banco de dados está no disco local c que é aquela pasta que você acabou de colocar distribuidora e depois banco de dados e clique em abrir vai surgir uma tela para você trocar o nome da sua empresa você coloque o nome da sua empresa vou colocar aqui ponto digital apenas como demonstração não vou precisar colocar o restante mas você tem um endereço rua sempre você coloca clique em registrar para aparecer uma mensagem dizendo dados alterado muito bem agora pra você trocar o logo da sua empresa basta pegar uma uma imagem com nome é no formato jpeg e renomear para logo coloque o nome logo da forma que está aqui coloque dentro dessa pasta de nome distribuidora e substitua a que existe para iniciar o sistema basta apenas abrir clicar nesse ícone aqui você pode enviar para a área de trabalho do seu computador ou pode clicar por aqui ele vai pedir o banco de dados você vai localizar o banco de dados também está dentro do disco local c dentro da pasta distribuidora que você colocou lá clique aqui em em abrir logo ele vai exibir a imagem aqui para você colocar o usuário e senha o nome o nome é usuário a senha também é usuário e clique em ok pronto o sistema está instalado e pronto para você usar ok muito obrigado e até mais até a próxima vídeo aula e aí aí